Aonde será que o Mr. Brookhaven foi parar, galera? Bom, é exatamente o que nós vamos ver no vídeo de hoje Um dos grandes mistérios do Brookhaven Então assiste esse vídeo até o final Pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação Já deixa o seu like aí, já se inscreve pra dar aquela fortalecida Porque no vídeo de hoje nós vamos falar aí Um dos grandes mistérios, né, mano? Vamos mostrar pra vocês uma das teorias mais legais Que eu já vi aqui no Brookhaven Que é a teoria sobre o que aconteceu com o nosso querido Mr. Brookhaven E aonde ele foi parar, beleza? Então vamos fazer o seguinte, galera Pra gente entender a história aí do Mr. Brookhaven A gente precisa recapitular um pouquinho Como que a história de tudo isso aqui começou, beleza? E a primeira história que mostra, né, o começo do nosso Brookhaven É a história que tem no filme da Casa Abandonada, beleza? Então pra gente pegar o filme da Casa Abandonada, galera Primeiro a gente precisa pegar aqui a nossa querida Bugadinha E ir até a agência e ativar o botão lá da Casa Abandonada, beleza? Vamos vir aqui na agência Então vamos ativar o botão da Casa Abandonada Que se eu não me engano é o botão número 4 Já vou deixar todos ativados aqui, ó Pra gente poder pegar todos os filmes desse... Do cinema pra gente poder ver toda a história aí Do querido Mr. Brookhaven, beleza? Então vamos lá na Casa Abandonada Tudo começou, galera, quando o Mr. Brookhaven Chegou aqui nessa cidade E tudo era mato, beleza? Quando ele chegou aqui, tudo era mato E não tinha absolutamente nada no mapa, galera Não tinha cidade, não tinha segredo Não tinha estrela, canopos Não tinha absolutamente nada, beleza? Bom, vamos ver aqui, ó Qual que é o número da nossa fita 72200, beleza? 72200, já vamos marcar ela aqui, ó No mapa, 72200 Já mandei no chat pra gente poder ativar ela lá no cinema O que que acontece, galera? Quando o Mr. Brookhaven chegou na cidade, beleza? A cidade não existia nada Era apenas uma floresta, tá? E parece que o Mr. Brookhaven Tava à procura de pedras preciosas, tá? Como se ele estivesse fazendo uma escavação Pra tentar encontrar ouro Ou qualquer coisa do tipo Aqui no Brookhaven, beleza? Ó, se a gente colocar aqui, ó Vamos colocar aqui, ó 72200, beleza? Essa daqui é a história que fala aí Sobre o Mr. Brookhaven Então se a gente assistir ela aqui, ó Olha o que acontece Ele chega aqui na cidade Não tinha nada Ele chega, ele e o seu cavalo aqui, né? Na cidade onde, por enquanto, não era uma cidade, tá? Era apenas floresta E aí ele começa a fazer a escavação, tá? Pra procurar pedras preciosas aqui, ó Tipo como se fosse ouro, tá vendo? Isso aqui parece como se fosse ouro Como se ele estivesse procurando pedras preciosas Pra poder vender E aí ele acabou encontrando essa pedra aqui gigantesca, né? Que a gente sabe que é a Estrela Canopus, tá? Pra quem não sabe o que é a Estrela Canopus Eu vou gravar um vídeo explicando sobre toda a história dessa estrela aí, beleza? Da onde que a gente tirou esse nome? Por que que é essa estrela? Da onde a gente tirou essa teoria? Eu vou fazer uma história explicando tudo certinho, beleza? E aí ele entra em contato com essa estrela, né? E fica meio biruta aqui da cabeça, ó Tá vendo? Aqui ficou uns negócios virando nele Aqui, ó Até o cavalo ficou lá com o olho verde, né? E aí ele funda a cidade de Brookhaven, beleza? Então ele pega aí Ele encontra uma estrela gigantesca, né? E aí ele começa a criar a cidade em cima dessa estrela aí Ele esconde ela lá no... Vocês viram que ele escondeu ela, né? E começa a construir a cidade em cima dessa estrela, tá? E agora, o segundo filme que vai explicar um pouco mais Sobre a história aí do mundo do Mr. Brookhaven É o filme que foi lançado na última atualização, tá galera? Que é o filme que lançou na delegacia de polícia Então pra gente poder, né? Seguir aí as teorias A gente tem que agora assistir o filme O último filme, né? Que saiu Que é esse filme aqui, ó Da delegacia de polícia, tá? Os outros filmes mostram um pouco dos experimentos e tudo mais Mas esse daqui é o filme mais importante de todos O 61444, tá? Vamos colocar aqui, ó 61444 Ah, só lembrando uma coisa, galera Se vocês forem tentar, né? Assistir esse filme no servidor de vocês Não esqueçam que ele muda, tá? O filme muda Porque cada servidor tem um número diferente E vocês vão ter que encontrar aí qual que é O número no servidor de vocês Então chega aqui na agência Ativa as alavancas todas certinhas E depois vai procurar os filmes, beleza? Então vamos lá Pra gente poder assistir No total são 10 filmes A gente sabe, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês O total são 10 filmes Por quê? A gente sabe que quando você ativa o filme Uma dessas luz aqui, ó Vai ficando verde, tá? Até agora a gente consegue ativar, se eu não me engano Quatro filmes Se eu não me engano São esses dois aqui E esses dois aqui Que a gente consegue ativar, tá? Eu não sei se eles estão em ordem cronológica, tá? Explicando aí a história e tudo mais Mas a gente sabe Que ao todo são 10 filmes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 filmes Então ao todo A história do Brookhaven Está sendo contada em 10 filmes E a cada atualização Vai saindo um pouco sobre a história Beleza? Então vamos lá no cinema agora Pra gente poder assistir A segunda parte aí do filme Tá? E eu explicar pra vocês Aonde que o Mr. Brookhaven Foi parar, tá? Nessa teoria aqui, mano É uma das teorias que eu achei Mais legais de todas Então vamos colocar aqui 614444, beleza? Vamos colocar aqui Vamos ativar aqui O cinema E vamos sentar aqui Pra gente poder assistir tudo certinho Então O Mr. Brookhaven A gente tinha fundado a cidade, né? A gente tinha visto No último filme lá Eles se mudam, né? Pra casa e tudo mais E aí Eles constituem uma família Aquela moça que aparece lá no começo Que deu oi pra ele Acaba casando com ele E tendo um filho Que é esse bonequinho aqui Que a gente sabe Que pode ser o Wolfpack, beleza? Então até aqui A gente já sabe De toda essa história, ok? Então o Brookhaven aí Tava usando, né? A estrela lá Pra fazer alguns experimentos Até então Chegou a agência, galera A agência chegou aqui, ó Na cidade Pra poder ver, né? O que que tava acontecendo Como que o Brookhaven Tava O que que o Mr. Brookhaven Tava fazendo na cidade Beleza? Então a agência Como se fosse O FBI Vai, vamos dizer Que seria A agência especial Do Brookhaven Aqui, ó Eles chegam Eles instalam Uma câmera, galera Na montanha Eu já mostrei Pra vocês Essa câmera aqui, né? Que até inclusive A gente consegue Clicar nela Pra ativar Uma mensagem secreta Dentro da cápsula do tempo E eles conectam A câmera No laboratório secreto Lá Debaixo do Starbrook's café, tá? E eles começam A vigiar O Mr. Brookhaven Aqui, ó Eles ficam vigiando O Mr. Brookhaven E anotando tudo, ó Eles tão anotando Tudo que eles tão vendo ali Do Mr. Brookhaven Beleza? E aí Eles encontram Também O cristal, né? Que é o cristal Do Mr. Brookhaven E eles usam Um walkie talk Pra se comunicar Inclusive Esse walkie talk Tá disponível Aqui, ó Na nossa backpack A gente ainda pode Tentar encontrar Como conectar ele A gente tá tentando A gente ainda não conseguiu E aí o exército Chega na cidade E o Mr. Brookhaven Continua a fazer Os seus experimentos Com a estrela Canopus Pode ver que ele ainda Tá meio zonzo Aqui, ó As estrelinhas em volta dele Beleza? E aí ele resolve Fugir da casa dele Tá? Porque ele já sabe Que ele está sendo Vigiado pela agência Então o Mr. Brookhaven A mulher dele E o filho foge Ele pega E ele foge Com eles, tá? E aí ele vai Pra uma outra casa Em um outro lugar Que até agora A gente ainda não conseguiu ver Onde é essa casa aqui, tá? Me parece ser A casa que eu sempre falo Pra vocês Se eu não me engano É a casa 23, tá? Me parece ser A casa do lote 23 Não tenho certeza E aí A mãe, né? A mãe não A mulher do Mr. Brookhaven Que parece ser a Bugstra Muita gente está falando Que ela pode ser a Bugstra Deixa aquela carta lá Que a gente consegue ler Beleza? A gente consegue ler Aquela carta lá Fazendo algumas coisas E aí Ele esconde ela Nessa loja aqui E ele acaba Fugindo Sozinho, tá? Vocês viram ali Que o carro dele Não tinha a mulher dele E nem o filho dele Então ele acabou Deixando elas pra trás E foi pra delegacia Aqui, ó A agência foi pra delegacia Chamando o exército Fazendo o anúncio De que o Mr. Brookhaven Estava sendo procurado Beleza, ó Então eles foram No jornal Pra anunciar Pra todo mundo Que o Mr. Brookhaven Estava sendo procurado E aí Eles vão até o hospital Provavelmente O lugar onde o Mr. Brookhaven Estava fazendo os experimentos Que a gente sabe Que tem um negócio Lá no andar de cima, né E aí Eles acabam Prendendo o Mr. Brookhaven Beleza? Ali perto do hospital Inclusive Se você tiver alguma teoria E quiser deixar aí nos comentários Pra ajudar a gente Nessa teoria Seria muito legal, beleza? Deixa aí Que pode aparecer No próximo vídeo Aqui lendo teorias de vocês E aí Eles interrogam O Mr. Brookhaven Lá na casa militar E eles depois Prendem o Brookhaven Tá vendo? Ele é preso E aí Aparece Essa luz amarela Que vem Contra ele Aqui ó Dentro da cela E aí Ele acaba Sumindo E eles não sabem Pra onde o Mr. Brookhaven Foi parar Beleza? E aí Se eu não me engano O filme acaba O filme acaba aqui Sem a gente saber Aonde o Mr. Brookhaven Foi parar Beleza Agora vamos A teoria Da onde o Mr. Brookhaven Tá E como que ele fugiu Dessa prisão Ok? Bom Como muitos de vocês sabem O Brookhaven Conversando lá Com a Aidan Lee Wolf Que é uma das criadoras Do Brookhaven Ela já falou Que aquele Aquele homem Verde Que tá em cima Do hospital Lá dos experimentos Não é Ok? Ele não é Um zumbi Ela já falou Que não tem nada A ver com zumbi Então a gente Levantou a teoria De que seria Um alienígena Beleza? E olha só Como tudo vai casar Agora Então ele sendo Um alienígena A gente até viu No Halloween Que teve Os discos voadores Aparecendo Aqui a gente Conseguia pegar Os discos voadores E voar E tudo mais Então a gente Já sabe Que aquilo lá É um alien Beleza? Até o hacker Vazou as informações De que nos Dados do jogo O nome daquele boneco Era alien Então olha só Como tudo Tá se casando Aí Ok? E aí A gente também sabe Que na casa Na casa da fraternidade Que é a casa Onde tem o O computador Do Wolfpack Se a gente pegar A casa amarela Aqui olha só Que da hora Deixa eu pegar Aqui a casa amarela Vamos pegar a casa amarela Aqui pra eu mostrar Pra vocês Outra coisa interessante Que tem Nessa casa Que vai linkar Tudo Com a nossa teoria A gente precisa Do computador Pra poder pegar Essa 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 nova informação Aí vamos entrar Aqui ó No andar de baixo Ok? Vamos abrir aqui ó Abrir aqui Beleza? Vamos descer E vamos ativar O botão Sentando com o computador Na mão Nessa cadeira Aí o botão Aqui em cima Já ativou Ok? A gente vem aqui Liga esse botão Vem aqui Entra aqui E desce E aqui nós temos Um computador Do Wolfpack Ó Propriedade do FBI Com uma foto Do Wolfpack E aqui tá escrito Eu não sabia Da verdade No começo Eles vieram Quando eu era Uma criança A gente já falou Que isso aqui Poderia ter sido Uma Uma comunicação Com os alienígenas Aqui como o Wolfpack Como se o Wolfpack Tivesse se comunicado Com ele Quando eles eram Quando ele ainda Era uma criança Beleza? E aí Tirando toda Essa Essas teorias Aí de que realmente Existe alienígenas No Brookhaven A gente chega A teoria De que aquele raio Amarelo Que aparece na cabeça Do Brookhaven Foi um processo De abdução Galera Parece que o Brookhaven O Mr. Brookhaven Ele foi Abduzido Beleza? Então aquele raio Amarelo Que aparece na cabeça Dele É um processo De abdução Porque só isso Explicaria Como ele ia Conseguir fugir De uma prisão Que é altamente Cercada Vocês já viram A casa militar Que não tem como Você escapar dela Se você tiver Preso Beleza? Então ó Vamos mostrar Mais uma vez Pra vocês Aqui no cinema Eles vão lá Eles conseguem Pegar O Mr. Brookhaven Eles vão até o hospital Eles prendem O Mr. Brookhaven Eles prendem ele Depois dentro da prisão Da casa militar Que é impossível De você fugir Daquela casa Porque ela é cercada Tem várias coisas Que você Tipo Pra você conseguir fugir Você não ia conseguir Porque ela é muito bem vigiada Também Porque provavelmente O exército E os agentes do FBI E toda a agência Estariam vigiando O Mr. Brookhaven E aí No final Ele ainda Mesmo assim Acaba conseguindo fugir Com aquela luz Amarela Que vai encontrando Ele lá Dentro da prisão Aqui ele está sendo Interrogado Lá embaixo No andar Debaixo Da casa militar E ele é preso Dentro daquela Sela lá E essa luz Amarela Seria como se fosse Aquele raio Que sai do disco Voador Como se aqui Tivesse o disco Voador Beleza? E aí Esse aqui é o raio Que sai debaixo Do disco Voador Pra poder Abduzir as pessoas E tirar elas De dentro da casa E aí O Mr. Brookhaven Teria sido abduzido Pelos alienígenas Que ele está fazendo Algum experimento Então provavelmente Aquela estrela Canopus Tem toda a ligação Aqui com Com as nossas Teorias Do Mr. Brookhaven E das histórias Que está acontecendo Aqui no Brookhaven Beleza? Então se você tiver Qualquer teoria Ou qualquer coisa Se você concorda Discorda Deixa aí nos comentários Pra gente tentar entender O que está acontecendo Aqui no Brookhaven Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então se vocês assistiram Até aqui Já deixaram o seu like Aqui do lado Apreciando mais dois vídeos De Roblox Vai lá e assiste Que eles estão bem legais Beleza? É isso galera Muito obrigado Um beijo E tchau Falou!